E aí galerinha, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Rússia Odere Pokémon, dessa vez acertei o título, galera. E, além do Jean, que tá aqui do meu lado de Pikachu, vocês tão olhando aqui, para Pichoto, eu não quero lutar, mano, eu vou ter que matar esse Pichoto. Pronto, tomou aí um Thunderbolt pra ficar esperto, vai tomar outro. Morreu, Pichoto. E além do Jean, que tá aqui do meu lado, né, Jean? De Pikachu, nós estamos aqui, o Jean tá segurando o mão porco voador, cadê? Desce ele aí, Jean. Não, 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 porque agora está na hora da decolagem, papai, você tá... Calma aí, calma aí, galera, tenta desenhar qual Pokémon que eu vou ser, coloca nos comentários aí. Galera, vamos encher esse vídeo de joinha pra ver o porco explodindo no chão, ó. Ah, não explodiu. Esse porco tá no Game Mod? Eu sou um porco criativo. E, ó, vamos encher o vídeo de joinha, vamos pegar 5 mil joinha e diz aí nos comentários... Joga ele, cadê? Ele foi marido pro... Foi o Fly. Ah, porra. Então, ó, vamos encher o vídeo de joinha e diz pra gente quem vai ser o próximo aí que vocês querem no Who's Your Daddy Pokémon. Beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Meu Deus do céu, por onde anda esse garoto que até agora ele não chegou? Porra, será que ele já passou pro quarto? Não é possível, cara, até agora nada. Não tem ninguém aqui, cara. Que bonito, hein? Quebrando a janela pra entrar despercebido. Falei com você mesmo. Falou, seu velho, nojo. Falou. Volta aqui. Ué! 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 Onde tu tá, garoto? Eu tô entrando pela janela, seu velho surdo. Pode parar aqui que eu quero conversar com o senhor Calma aí, deixa eu dar mais umas três voltinhas que eu tô doidão Para com isso aí, volta aqui Tá, pera aí tu Eu tenho que ter uma conversa séria com você Vem aqui no quarto Tá, só deixa eu entrar, só deixa eu ir pelo lugar certo Não quebra a janela, menino desgraçado Não pode, desculpa Aqui atrás, ô Olha só Desculpa, papai Você tá de brincadeira comigo, não é possível Cheguei Olha só, eu quero ter uma conversa muito séria com você Onde tu ficou a noite toda? Ué Eu fiquei no colégio estudando Deixa de ser mentiroso Diretor ligou no colégio e diz que você não aparece lá tem mais de duas semanas Ixi, molhou o rolê então, papai Volta aqui, garoto Ai meu Deus do céu Não faz nada comigo não, papai Ai, isso aqui vai dar de vender De vender? Vender pra quê, meu filho? Ah, não Realmente Tu tá certo Desculpa Vou colocar de volta Mas tu vai ter que me dar dinheiro Eu já te dei todo o dinheiro que eu tinha Toda economia Ai meu Deus A Pikachu que eu tô saindo Você não viu nada Tu tá saindo com essa menina aí? Na verdade eu prendi ela de cativeiro em pokebola Não, mas sim, tô saindo Não se mete O quê? Bota uma gravity gun Dentro do armário da cozinha O da esquerda O ali da parede Não, não é namorada Porque eu falei Eu sequestrei ela Noite passada Sequestrou? Meu filho Eu criei você com todo custo Depois que a mãe te abandonou E é isso que você faz comigo? Pode ir no colégio Eu rolei comigo ontem à noite também Como é que é? É, eu e a mamãe não rolei Mas como? Tua mãe tá morta Tu levou as cinza dela Ela fez um pacto lá Que se transformou em um Ghastly Eu ouvi falar que essas coisas Ficou normal Acho que eu vou fazer um temência de pira Meu Deus do céu, menino Ela virou um Genga Eu não sei o que aconteceu Mas todo mundo tá virando Genga Acho que virou moda Também quero ser um Genga, papai Não fala assim da tua mãe Nunca mais, ouviu? Ela tá falando da verdade Ela tava ontem comigo E só era falar Nossa, tu não faz ideia Olha só Dois Atrasirei um Dragonite Não me interessa Onde você tava? Eu já te falei Que eu tava com a mãe Lá no Mercadinho Bezel Meu Deus do céu E o dinheiro que eu falei Pra você comprar carne Cadê ele? Aqui, papai Aqui tá a carne, ó Isso não é carne, menino Ah, isso aqui é tudo Que tu quer que seja, papai Como assim? Tu tá usando droga, meu filho Isso aqui não é droga, papai Isso aqui é a pedra da evolução Desde quando isso aqui é droga, hoje Mas o que que tu anda fazendo com isso aí? Lambendo Lambendo? Mas qual é a graça disso, garoto? É muito gostoso Lembre também Eu não vou lamber não Cadê a pedra? Lembre a pedra Lembre a pedra Seu velho Não bate no teu pai Como assim? Lembre a pedra Tá bom Tudo bem, tudo bem Não, não, não Eu exagerei Me desculpa Mas pode me dar um dinheiro Pra eu comprar uma outra pedra da evolução, papai Eu vou Deixa eu guardar essa pedra aqui primeiro Pronto Não! Não! Tá bem guardada Sai daí, menino! Ah, tô caimando Eu vou morrer Não! Eu vou morrer Não vai na piscina que tem tubarão, garoto! Vem pra cá Vem pra cá Que tá bugando aí Ô, meu filho Vem cá Que que tu tá trazendo um tubarão aqui pra dentro? Pega ele, tubarão Pega o papai Pega o papai Vai, pega ele, pode Para com isso O tubarão vai morrer O tubarão vai morrer Cortei Jean Tira a chuva E não traz esses bagulho aí não Não, não Aparece aqui não Volta pra lá Porque tua voz tá bugando Ô, liga a cal aí, por favor Eu não tô ouvindo nada O que você tá falando Melhorou, né? Que que você tava fazendo? O barulho da chuva tava alto É que eu não podia falar Eu não podia chegar e tirar Porque eu tava correndo, tá ligado? Aham Sai, pode ir Tá, beleza 3, 2, 1 E... Garoto, cadê você? Aqui Tava brincando com o tubarão ali atrás Mano, é possível, cara Aqui, ô Tá doido? Eu sei Eu tô procurando uma outra coisa aqui Aqui, ô Tá doido? O que que você tá procurando? Nada O que que você tá procurando? O que que... O que que tem aqui? Oi Ai, meu Deus do céu O que que tem aqui? O que que tem aqui? E aqui? Para! Por que que você tá destruindo a casa, garoto? Tá ficando maluco? Olha, olha Olha isso Ai, socorro Tá falando Para de me segurar Alô Polícia Polícia Olha só Para, para Eu vou te dar dinheiro Vem aqui Primeiro eu quero saber O que que você tá fazendo com o dinheiro? Comprando pedra da evolução Pra quê? Ué Para zoar Só de pira Você não pode fazer isso Senta aqui Senta aqui Para começar com teu pai Ai Socorro Tu se matou, meu filho Ai, ai Eu te falei Eu não posso morrer Porque eu usei a poção do Super Revive Poxa Me Mario Que que tá com tu? Meu filho Tu ficou doidão com esse negócio Helena Ah pai Eu tô cansado de ti Falou Olha só Eu não quero mais saber disso aqui não Tu tá quebrando a casa inteira Eu vou ligar É agora Alô Por favor Vem pra cá Meu filho Tá ficando maluco Por favor Pode vir Pode levar ele Agora tu vai me pagar Garoto Tu não vai Vai ficar tomando essa poção não Se aproxima de mim Eu sou um terrorista Não Não faz isso Sai de perto disso Não 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 se aproxime de mim Eu sou um terrorista Não Olha só Calma Calma Me explica Se eu não te der dinheiro Cadê as coisas que estão vendendo aqui? Cadê as coisas que estavam aqui? Sumiram Eu fumi Estava com fome Fala pra mim Onde que estão? Eu tô ligado Não Sai daí Me solta Sai daí Eu sou um homem bomba Eu sou um homem bomba Você vai lá pra fora Não Eu não vou pra fora não Ai meu Deus do céu Seu moleque sai daí Tu tá destruindo a casa moleque Tu vai ficar aqui até ela chegar Quem que vai ficar aqui pra me solta? Para, 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 para Parou, parou Não se move nada Mal Oi Já pode Já pode vir aqui Ai que que eu vou falar Só chamar ele Vamos entregar ele Vai deixar que vou resolver Não Ai tu Tu Meio que prende ele Fala Calma ai que eu vou colocar essa camisa de força Ai coloca Finge que tá colocando alguma coisa nele Entendeu? Beleza? Tá Eu tô olhando aqui pro canto É só você vir Detrás de mim Tá ligado? Tipo Ô senhor Raichu É ele que tá dando esse trabalho todo Sabe? Tá já posso entrar já então Já 3, 2, 1 E Meu Deus Cadê ela que até agora Olha ela Milagre Para garoto Cadê? Coloca a camisa nele de força Pode deixar Colocar a camisa dele Vem cá Vem cá Tá preso Tá preso Pronto Agora ele tá preso É o seguinte Agora é o seguinte Agora é o seguinte Ouve Leva ele pra clínica de reabilitação Meu filho Você vai voltar bem Não fica preocupado De verdade Tira a arma dele Ele tá preso Com a camisa de força Como é que ele tá atirando? São balas que eu tiro pela boca Seu trouxa Vou tampar sua boca agora Com um durex aqui Então olha só Leva ele pra clínica Eu prometo que eu vou visitar você Meu filho Mas você tem que largar Essa pedra da evolução Isso é droga Faz mal Vai leva ele Leva ele Vem Vamos Esse aqui é teu ônibus É o Velossaro Você vai de carona nele Vamos com ele Meu Deus do céu Vai logo Olha o que ele fez nessa casa Meu Deus do céu Meu filho Viciado em droga Tá tolado aqui Vamos a pé Chances Você já saiu da história Cala a boca Meu Deus do céu Eu tava interagindo sozinho Mas a Chances Você não para de falar E aí Acho que acabou Pô Tu não tá nem na história O irmão já foi embora Continuou falando É porque ele atolou aqui Ficou engraçado Ai meu Deus do céu Eles estão me transformando Olha lá Acabou o vídeo Meu irmão Não me arrumou ideia não Que isso cara Ele virou um bloco de neve Falou Seu trouxa Vai cá maluco Demorou pra ele aparecer Só aparecia a neve Ele virou um bloco de neve Jean Tu ia vender um vaso sanitário Pra comprar pedra de evolução Eu ia vender Mas meu bar me prendeu muito rápido Nem vender um vaso cara Pera aí Deixa eu lá dentro Chega aí Vem aqui na frente da casa Que você destruiu Galera Esse vídeo aqui Vai ficar Vai esse vídeo Vai ficar por aqui De verdade Espero que vocês tenham gostado Dê o joinha Ajuda a gente aí E deixando bem claro Não use droga De verdade Faz mal pra caramba Isso aqui foi só uma brincadeira E se você sabe de alguém Que usa droga Fala pros seus pais Conversa com eles Porque todo mundo Merece uma segunda chance De verdade Vale a pena levar Pra uma clínica de reabilitação Não é isso galera É isso mesmo Caraca meu irmão Que que tu zoa mano Tu botou o chapéu em mim Eu sou bobo Eu me transformei Eu me transformei Naquele palhação doido Então ó Se inscreva no canal O canal do Jean Também tá aí na descrição Então ó Vai lá Vai no canal dele Que ele também faz Rusoderi Ele faz uma penca De vídeo maneiro Dê o joinha no vídeo Não se esqueça disso Compartilhe E siga a gente Nas redes sociais O Instagram e o Twitter Tá aí na descrição Então é isso galera Até daqui a pouco Com mais um Rusoderi Falou